Inspiração noturna, onde a rua ganha vida, onde o Vex ganha vida, onde a estrofa é erguida Mantenha os olhos abertos, entenda os dialetos, a visão e a coragem nos consola nestes fetos Meus cumprimentos a toda a comunidade linguística, a todos que baseiam-se comigo nesta arte simbolística A todos que caminham nesta mata com espinhosas, onde deparamos com jibóias e outras espécies Venenosos, que influenciam como vampiros, nem sugam a tensão em muito alta dessas mentes Que não mudam nesta inspiração, noturna que eu testemunho, que consumo, ideias muito fora do costume Nestas ruas, ou nos sentimentos ou de fúrias, cadeia a solução das atitudes imaturas É evidente, a evidência é muito clara e nas noitadas onde a coragem sempre se declara Falando desses todos, desses falsos, desses fracos, falando desses fortes, desses gás Todos os dinados, o episódio é o mesmo e nunca muda de estrutura Esta é a visão, a visão da minha inspiração noturna Inspiração noturna, onde a rua ganha vida, onde o vest, ganha vida, onde a estrofa é erguida Mantenha os olhos abertos, entenda os dialetos A visão e a coragem nos consolam nestes fetos Inspiração noturna, onde a rua ganha vida Onde o feto ganha vida, onde a estrofa é erguida Mantenha os olhos abertos, entenda os dialetos A visão e a coragem nos consolam nestes trechos A noite é poética, inspira esferográfica O dia chega ao fim, é uma nova dialética Pressamos a poesia de uma avenida periférica Rojos enrugados, porque o dia foi pesado Inspiração cai, como a chuva ao asfalto A noite se revela, sonhos escudidos Os caminhos estão fechados e a mente afiar Nos caminhos são cruzados e enfrentá-los vale a pena Sem desânimo, vírus é o sinónimo De muita paz e ânimo, da noite eu sou poeta Inspiração destinas, em plena madrugada A mente não embriaga, só vagueia pela rua Em busca de conhecimentos, para os nossos pensamentos Evocando a verdade, escrevendo o apulto por vaidade A noite não é inimiga e este é o verso da verdade Por isso eu conspiro com o escuro, maturidade Inspiração noturna, onde a rua ganha vida Onde o verso ganha vida, onde a estrofa é erguida Mantenho os olhos abertos, entendo os dialetos A visão e a coragem nos consolam nesses preços Inspiração noturna, onde a rua ganha vida Onde o verso ganha vida, onde a estrofa é erguida Mantenho os olhos abertos, entendo os dialetos A visão e a coragem nos consolam nesses preços Madrugada, a noite é viva a rua que me inspira Serena, onde o verso ganha vida eterna Onde o verso ilumina como a luz da lanterna E ilumina os pais fortes da minha rotina Caminhada é muito longa e a paz nunca se aproxima E não me fascina, assim a mente sublinha A noite vira mágica e eu escrevo e mudo a página Por vezes apanho o sono até dormir em cima da letra Mas já a hora acorda-me, a consciência invoca-me E me pede-me para um mundo onde o ódio toca-me A noite é uma inspiração, manos Protege os vossos bairros, o perigo é evidente Protege o vossas da guarda de forma consciente Usado a noite para sublinhar a paz e dizer não o vandalismo Mac the producer, rap a ass for some of the rappers Winter Salamander, holla, 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 holla Depress of me 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 E aí